O surfista Gabriel Medina tomou uma decisão corajosa. Ele abriu mão de competições para cuidar da saúde mental. As maiores ondas ele sempre atravessou fácil. Furou, voou, sempre um passeio na imensidão azul. Mas agora Gabriel Medina parou diante de um redemoinho profundo na vida pessoal. E para não submergir, o tricampeão mundial de surf anunciou que precisa dar um tempo. Medina desistiu de participar das duas primeiras etapas da Liga Mundial no Havaí. O brasileiro disse que precisa lidar com a saúde mental. Também mencionou uma lesão no quadril. A modelo Yasmin Brunet divulgou uma mensagem de apoio ao marido. Disse que foi a melhor escolha que ele poderia ter feito. E lembrou que 2021 foi um ano difícil para o casal. O campeão olímpico Ítalo Ferreira, que seria um dos principais adversários de Medina no Mundial, prestou apoio e chamou o atleta de gigante e exemplo para os outros. O anúncio de Medina é mais um da lista de atletas de alto rendimento que decidiram tornar públicos problemas psicológicos. A estrela da ginástica, Simone Biles, comoveu o mundo nas Olimpíadas de Tóquio ao desistir das provas do individual geral e de quase todas as finais por aparelhos. Ela virou um dos símbolos da luta por mais atenção ao tema. A tenista japonesa Naomi Osaka também desistiu das disputas de Roland Garros e Wimbledon no ano passado por meio de uma carta em que falava sobre a depressão e a ansiedade. Para este psicólogo, um ídolo do esporte, falar de saúde mental é extremamente importante, já que depressão, crises de ansiedade e outros transtornos psicológicos ainda são um tabu. O nosso campeão está de parabéns pela conscientização do seu problema, em divulgar isso até para ele estimular outras pessoas a seguir o mesmo caminho, parar com o que está fazendo, baixar a ansiedade e ter a sua produtividade de volta. Obrigado.